Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 E os caras na embico Aí, na retona Na retona o pai vai reduzir Isso aqui, ó Aqui, fio É por aqui, tio Os caras estão fazendo brinche aqui na frente Vai passar por aqui, tio Vai ter que ir lá pro interior, parceira Aqui é uma boqueta, mano Aqui também vai, tio Nossa, mano, só porque eu ia acelerar na retona Cadê você? Muito precário lá, parceiro Cadê você, tio? Aqui, aqui, ó Minha moto é carenada, parceiro Logo furei o pneu da moto Ixi, mano, começou Certo, parça Peraí, eu vou pegar o elemento aqui, o macarrão Meu Deus, rapaziada Mano, olha esse cara Eu falo, é só problema, família Era pra nós seguir reto Meu Deus do céu, mano Pela reta Os caras batem uma pra baixo É lógico, fio, você tá chapando Nossa, mano, minha moto é carenada Pegando tudo, família Esse tico só arrumou pra cabeça, rapaz Cuidado com o Lázaro aí, hein Hã? Cuidado com o Lázaro Lázaro já foi Aquele cara lá é um trouxa Não é não, você? Chega lá, ô bota Cara, esse tico só arruma, mano Ó, agora é do zoom e couro Toma Rapaz, esse cara é eu, tio 180, família, ó Vamos tacar a marcha, rapaziada Daqui a pouco eu vou avisar vocês Ó o túnel Toma, limitada Entrao Chama Marcha Aí, rapaziada, mano Já fomos naquela missão O tico tá lá na oficina Já buscamos a peça Já voltamos Que música que é essa, Enzo? E aí, mãe, mãe Canta Canta de novo, então Sai pra lá, irmão, olhado Deus, irmão Você gosta dessa daí? E aí, mãe, mãe Você gosta dessa música aí? A melhor, né? E aí, motinha, tá dando talento nela? Ah, não, é que talento Você viu, papai? Do ex-alemão? Hã? Você viu o ex-alemão, papai? Não vi o que ele fez Foi? Hã? Foi? Foi? Foi preso? Foi Nossa, sério? A civil Eu nem vi Mas aí, vamos lá pra Rua do Grau Que você queria andar de motinha Não vai dar pra você dar uma voltinha Vamos lá? Ah, eu quero Vamos lá Vamos devagarinho Do meu lado Não acelera não Manda nela aí, vambora Deixa a nave vir, pai Sai pra dar uma olhada Meu Deus, pai Ai, vamos aí Devagarinho Do meu lado, hein E aí, mãe, pai? Tá acompanhando eu? Tô Vai aqui do meu lado Aqui na direita Olha o carro Vem Pera, pera, pera Cadê você? Vamos Devagarinho Aí, ó Quem tá é nós? Quem tá é nós? Ah, o moleque é lindo Isso Paparazita Essa aí não é da sua época, rapaz Você não era nem nascido Você nem era nem nascido nessa época aí Eu escutei o Tico ouvindo O Tico? É, eu ouvi O Tico só escute essas músicas de doido dele, né? Paparazita Tio Ai, nós O Tico O Tico tava ouvindo É Pensamento Que bom como o vento Qual? Pensamento Ah, pensamento Bom como o vento É Se tu nunca te convida, tipo assim Ele escuta esse aí também? O Tico tava escutando lá no quarto É, essas músicas aí relíquias Daí da época todo mundo fofo Rapaz Oh, oh O Tico tá me tendo a empinar O Tico? Hã? O Tico tá me tendo a empinar Mas não é pra você empinar, não Só lá na rua, lá Ah É que não Você tá doido? Você caiu de moto? Ah, quem sai não, papai Fiquei por tudo Você caiu, eu tô no pobre Ah, eu quero Já sabe, né? Eu tô no toque já É, nós sabe Vai de boinha aí Pelo acostamento aqui Hã? É, eu sou do Valentino É, eu sou do Valentino Como que vai ser seu Instagram? Eu sou do Valentino É Rapaz Esses ataques crescem, mano Cada dia que passa Tá crescendo Daqui a pouco você já tá como O tamanho do Juan A Titia me deu um carrinho A Titia me deu um carrinho É, eu vi lá Carinho que ela te deu Entra aí no outro grau Aqui, ó Mano, a CBR zona BR, hein, rapaziada Atenção O Tico tá lá na oficina Toma Toma, família Chegamos como Aquele modelo brasileiro CBR zona BR demais, rapaz Pode acelerar a modinha? Pode Mas vai de boinha, devagarinho Eu acompanhei Então vai Vai com a companhia Pode acelerar a modinha? Vai Nossa A parede, louco Levanta Se machucou Levanta Mano, a parede, moleque Nossa, mano Que moleque doido Levanta Levanta, rapaz Levanta Vai chorar Vem aqui no canto Machucou Mano Você não viu a parede, não? Não Que isso, mano Você não viu a parede, Enzo? Mano A parede, doido Depois fala Depois fala que tá o toque Se é aquilo Mano do céu Senta aqui Senta aí Senta aí Pra ver se tem alguma coisa Nossa Nossa, rapaziada do céu Deixa eu parar minha moto aqui, mano Que moleque atrapalhado, família Pode acelerar a parede, fi Depois você quer andar de moto, ó Tá vendo por que eu não deixo? Cadê você? Machucou? Não, a gente tá doendo Machuquei Não, a gente tá doendo Deixa eu ver Minha boca tá doendo minha boca Deixa eu ver, pera aí Rapaziada, é o seguinte, mano Vou dar uma atenção aqui Mano, já volto o vídeo Aí, rapaziada Mano, vamos tacar a marcha Mano, graças a Deus Você deu uma raladinha Ai, louco, mano Vai, fio Mano, graças a Deus, rapaziada Deu uma raladinha ali na perna Não fez nada demais, mano É que é criança, né, rapaziada Tá com coisinha Já chorando daquele jeito Mas, mano, não fez nada Tá suave Graças a Deus E vai devagar, doido Você não tá vendo paredes Essas coisas, não? Tá cego, fi? Vira aqui, as esquerda aqui, ó Vira aqui Vamos tacar a marcha Pra oficina Mas é o seguinte, meus parceiros Vou estar ensinando Esse vídeozão por aqui Espero que você tenha gostado, mano Tomamos um susto aí com o Enzo, mano Doido, mano Me bateu na parede Eu não quero um óculos Hã? Eu quero um óculos É, você vai ter que colocar um óculos mesmo Tá enxergando? É a Juliette Ah, a Juliette você quer Demorou Quando aí vai dar uma atenção E é o seguinte, rapaziada Vou estar finalizando o vídeozão por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve, mano Ativa o sininho E passa o canal Ai, toma essa raspada Passa o canal do Tico Que tá aí na descrição, certo? Valeu, falou e fui Tamo juntão, família É nóis!